Opa, e aí galera, se minha voz estiver meio estranha é porque eu estou quase ficando sem voz E essa aqui é a nova série do canal Não se preocupem que as outras séries do canal vai continuar normalmente Tóquio Go, Nanatsu no Taizai, Shiniko Jin, todas vão continuar normalmente E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações E se esse vídeo bater 5 mil likes eu vou estar liberando um novo episódio de Tóquio Go, beleza? Ah, que saco, eu não aguento mais ficar estudando Não quero mais estudar Ah, eu sou criança, eu tenho que curtir, é, nós temos que festejar Ô, Darren Vem cá, sai daí, chega de dormir Eu estou com um plano Que dá para se fazer hoje Eu estou pensando em nós ir no shopping Sim, 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 depois da escola Ah, a gente tem escola A gente tem escola? Não, hoje eu tenho escola, hoje é sábado E você estava estudando? É porque a mamãe, ela ficou pegando o pé, sabe? Ela falou assim, se você não estudar, você não vai ter um futuro E aí, você vai ser igual seu pai, aquele pé rapado Aí ela falou que eu tinha que estudar, senão ela não deixava eu jogar videogame Mas fala a verdade Imagina você ter a vida do papai Não, eu não quero ser velho não, desde o livre Eu vou ser criança para sempre Uhul Ah, eu também quero É, nós vamos ser criança para sempre Criança, 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 criança Hum, vamos lá Ah, mas Aaron O que dá para fazer? Quem que nós pode chamar também para ir para o shopping? Estava pensando aqui se vai só nós dois Mas eu acho que nós também estamos Ah, você está pensando em chamar a Penny, não é? É, boa ideia Dá para chamar a Penny Não assim que eu estava pensando em chamar ela, sabe? Tá bom, eu estava sem pensar em chamar ela Mas não que adianta você chamar ela E você não ter coragem de falar para ela o que você sente? Eu peguei o pai dela, dá muito medo Você já viu ele falando no telefone? Ele sempre fala assim Eu já trabalhei com vendas de casa E eu tenho os poderes Eu vou criar uma casa em você sem porta Ai, dá muito medo Ele é muito estranho Você também é um covarde Hum, ó quem fala Hum, você parece Como assim? Ah, vai, vai dizer que você não gosta de ninguém, não Hum Ah, ah Não? Conta a outra Conta a outra Ah, cadê a... Cadê a maninha? A Anais? É, cadê a aninha? Ela não está aqui Ah Ela provavelmente deve estar estudando de novo Você sabe do jeito que ela é? É, aquela matraca feia Hum, ainda bem que ela não está aqui Para estragar nossos planos Mas... Hum, ela ia estragar no sábado É, ela ia ficar enchendo o sábado como sempre Mas vamos ver que... É, eu já vou entrar no banheiro O que é que o pai está fazendo? Ele acha que é novo Isso é estranho Crianças É, oi pai O que é que vocês estão fazendo? É, tá estragar no banheiro e vi que o senhor estava passando uma coisa na cara Que isso? Aham É claro É porque hoje eu acordei me sentindo tão jovem Até vim lá para ver se não era mentira Essa piada foi boa Mas não foi piada Foi uma realidade Se você tivesse dito que veio escovar seus dois dentes Até ir agora Se sentir jovem Ah, então quer dizer que vocês vão ficar me zoando agora Não, é que nós achamos engraçado Falar a realidade é zoar, Gambo Vai, vai, vai Fala o que vocês tinham falado Falar o que? O pai está doido Você não era jovem Você era jovem? É claro Quantos anos você acha que eu tenho? Eu acho que, deixa eu ver Eu acho que a idade da pedra é a sua idade Eu acho que você foi o primeiro homem a existir na Terra É, o primeiro homem Eu vou chamar a mãe de vocês Ficou brabo É o papai jovem Sem motivo Sem motivo, ele ficou bravo sem motivo É, eu vou escovar a minha gente que eu quero Peguei o celular de vocês, tá bom? Por quê? Não De castigo Mãe Mãe Tá me olhando de jeito diferente Tá achando que eu tô velha agora? Até parece, só porque eu tenho três filhos até parece que eu vou ser velha Não é que você tá velha, mas você também não tá louca, né? Nem adianta olhar assim pra mim Vocês também vão ficar velhos Não vão ser crianças pra sempre Tchau O que que tá acontecendo nessa casa? Eu acho que eu sei o que aconteceu Eu acho que eles têm inveja porque nós é jovem para sempre Eu acho que eles têm inveja Veja O que que aconteceu com a minha voz? O que foi isso? Eu não sei Eu não sei Ai meu Deus O que que tá acontecendo com a nossa voz? Eu acho bom a gente falar com a mamãe Pera, vamos descer lá embaixo O que que tá acontecendo com a nossa voz? O que que é isso? Mamãe O que foi? Tem alguma coisa... Acorreceram com a nossa voz O que? Não, nada diferente O pai tá rindo Você não tá vendo que a nossa voz, ela fica... É rindo, nada O que é isso? Não Ah, deve ser coisa na cabeça de vocês Devem tá ficando mais velha Não Não, vai ser jovem Para sempre Hora da vingança Hora da vingança Tô gravando tudo e vou mostrar pra todos os colegas de classe de vocês Para com isso Pai Fala mais isso aí O que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo com a nossa voz Já vou mandar pra todos Para com isso Vamos lá, Dary Vamos subir pro nosso quarto E vamos... Vamos marcar a hora pra nós ir pro shopping Eu não vou me falar mais nada Eu não vou mais nada Você ainda quer ir pro shopping? É, eu quero ir sim pro shopping Isso aqui deve ser passageiro É, passageiro Mas com essa voz? Hum, eu não sei o que tá acontecendo Hum, já que não conseguimos pegar o ônibus Porque todo mundo acha que nós não somos criança Vamos ter que ir andando pro shopping Hum, hum, a gente andou tanto Ah, mas vamos ter que andar mais Eu gosto de andar A gente veio de lá É muito tempo Mas nós tá quase chegando Eu acho Você reparou que nossa voz parou de mudar? É, ela parou de mudar Mas eu acho que tá tudo bem Eu acho que só foi um susto Gumball Hum, o que? Com o pelo na sua cara Que? Que? Tem pelo na sua cara Ah, não tem não Para Me assustar Uhum Eu não quero ser grande Eu vou ser criança pra sempre Vai, pode falar só Agora que eu me toquei O que? O que? Olha onde a gente tá Ah, só Ah, só vai mercado É, não é aquele mercadão grande Que você me aparece na propaganda? Uhum Eu vi que Sabe aquela bala de ursinho Que a gente adora? A bala de ursinho Hum, hum, hum Sei, eu quero Vamos Vamos comprar Vamos Mas Eu tenho Você tem dinheiro? Tô com um dinheirinho aqui Ah, então vamos O que você tá esperando? Vambora Opa, eu tô só procurando dinheiro aqui no meu bolso Achei que você esqueceu Ah, não é Já dá pra comprar muitos doces É, vamos lá, vamos lá, vamos lá Muito, muito, vamos Esses doces vão ajudar nós a Hum Digamos que Dá energia para esse poder e ir pro shopping É Isso, isso, isso A gente vai repor as energias com balas Açúcar E depois a gente vai até correndo A gente vai postar uma corrida até o shopping Não acho uma boa ideia Mas tudo bem Ah, é verdade Você não quer chegar suado por causa da Penny, né? Hum É, também Hum Vamos lá, vamos aqui pro shopping Vamos ver se tem Shopping é o mercado, né? Vamos ver se tem algum Atendente aqui Vamos ver Ô, atendente! Crianças Crianças, por que vocês estão gritando? Tendente aqui Ah E tá Ele já vai de um brabo É melhor nós sair daqui Ali, a porta dos fundos Aqui Gamble Eu tô indo Meu Deus O que que tá acontecendo com a nossa voz? Eu vou pular na água Por que você vai pular na água? Eu vou pular na água Tu sabe o que dá pra nós fazer? Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor nós ir no médico Deixar esse shopping pra lá Pra saber o que tá acontecendo com a nossa voz A gente é criança Estamos aqui no doutor E... Meu Deus, irmãozinho Você tá com barba Barba? É Como assim? Eu tô com barba Você... Você tá com barba As minhas... As minhas pernas estão doendo Eu não consigo mais correr que nem antes Ai, meu Deus Vamos chegar aqui Doutor 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 Opa O que que tá acontecendo com as nossas vozes? Ai, meus Deus Quanto você tem? Nós é criança Não Quantos anos você tem? Eu tenho 12 Por quê? Não rir da gente Por que que você tá rindo da gente? As nossas vozes estão ficando A cara é bem mais estranha Não, não, não Vocês estão em uma fase de crescimento Agora a voz de vocês vão... Vão engrossar Vocês vão começar a ter pelos, né? No corpo Mas não vai ser criança pra sempre? Não Seu pai não é grande? Você vai ficar igual seu pai Você vai crescer Eu vou ficar igual meu pai? A gente vai... Então o que que nós faz, Doutor? Pra nós vamos ficar normal? Não tem como Você... Ela vai... Ela vai... Mudando, mudando, mudando E aí vai chegar na unidade Que ela vai parar Você tá em fase de crescimento Então é o normal Ela mudar assim Vamos ter que ficar com a mãe Ai, criança É totalmente normal Vamos pra casa, Doutor Ele falou que não vai ser igual nossos pais A gente vai ficar Passando, acordando de manhã Pra passar creme Pra não criar mais rugas É Eu queria ser criança pra sempre Música Música Obrigado.